Usa estes semicírculos. Em semicírculo, semi significa meio ou metade. Portanto, usa estas metades de círculo para fazer um círculo. Se usarmos duas metades de círculo e as unirmos corretamente, formaremos um círculo. Como fazemos isso? Na primeira opção, já não são semicírculos. Cada um é um terço de um círculo. Isto nem forma um círculo completo. Portanto, não forma um círculo. Neste caso, pegaram em dois semicírculos, mas não os juntaram, de modo que as circunferências se alinhassem uma com a outra. Portanto, também não é um círculo. Mas, neste caso, pegaram nos dois semicírculos e uniram-nos corretamente. Por isso, as semicircunferências alinham-se, formando uma circunferência e círculos completos. É esta a opção correta. E acertamos! Vamos continuar a fazer isto. Usa estes triângulos pequenos para fazer um triângulo grande. Aqui, usaram-nos não para fazer um triângulo, mas uma espécie de paralelogramo, um quadrilátero. Aqui, usaram os dois triângulos e fizeram um triângulo. Esta forma tem três lados. Um, dois, três. Aqui, usaram os dois triângulos para fazerem um quadrado. Porém, queremos fazer um triângulo grande. Portanto, a opção certa é esta. Vamos fazer mais alguns. Usa estes semicírculos para fazer um círculo. Aqui, não se unem pelo lado que é um segmento de reta. Portanto, não é um círculo. Parece mais dois sorrisos ou algo do género. Duas fatias de melancia, uma azul sobre uma avermelhada. Isto é um círculo. Aqui, os dois semicírculos estão colocados da forma certa. Neste caso, nem sequer estão unidos. Portanto, esta seria a opção certa. Usa estes retângulos pequenos para fazer um retângulo grande. Aqui, não estão alinhados corretamente, de modo a formar um retângulo grande. Aqui, sim. Esta forma tem um, dois, três, quatro lados. Vou selecionar esta. Esta não parece um retângulo. Parece mais uma letra L ou algo semelhante. Por isso, não vou selecionar esta. E está certo. Está certo.